E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Cripto Fácil E no vídeo de hoje a gente vai falar do jogo Fableborn Mais um game que está com campanha de airdrops para criptomoedas Você pode jogar esse joguinho no seu celular e ganhar pontos para o airdrop deles Que vai distribuir criptomoedas e colocar um dinheirinho no seu bolso sem investir absolutamente nada Então não é assim mais nada, se você é novo aqui no canal Cripto Fácil Já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações E assim você não perde nenhum dos vídeos que a gente posta aqui toda semana Comenta aqui embaixo qualquer dúvida que fica ao longo desse vídeo E deixa o like para fazer o canal crescer e bora para o vídeo de hoje Beleza pessoal, o Cássio Twin está no site oficial do projeto O link para o jogo está aqui na descrição E para criar sua conta é muito, muito fácil Você vai vir aqui em Account Ao vir em Account ele vai pedir para você conectar o seu Twitter O que é importante, conectar o seu Twitter É só clicar no botão de Link Account Ele vai direcionar para o seu Twitter E conectar o seu Discord também Aqui embaixo ele pode te dar a opção de conectar a sua carteira de criptomoedas É só clicar em Connect Another Wallet Ou Connect Wallet, selecionar Metamask Dá o OK, aprovar a transação E você já conectou, já está pronto para começar Mas o mais importante é você conectar o seu Twitter Beleza? Por quê? Aqui na aba de Quests Você vai ter as missões sociais que você vai fazer Então por exemplo, você conectou a sua carteira Ele te dá 10 essências Se você conectou o seu Twitter Ele te dá 10 essências aqui também Seguiu o Fableborn no Twitter Ele também te dá 10 essências Você vai lá no Twitter Você vai pesquisar pelo Fableborn Ou ele vai ter um botão aqui já para você clicar E já vai levar você para o perfil do Fableborn Então a gente coloca aqui Fableborn Olha só Eu já estou seguindo aqui Você vai seguir eles Ele vai pedir para você seguir outras contas no Twitter Dar like Curtir um post Compartilhar um post Basicamente você precisa fazer todas essas missões aqui Fez essas missões aqui Qual que é o próximo passo? É baixar o jogo Baixar o jogo você baixa como? Você vai na sua Google Play Store ou App Store Vai no seu celular no site Fableborn.com E clica em um desses links Você vai direcionar direto para baixar o jogo Baixa sempre pelo site oficial Baixou o jogo? Perfeito O que é que você vai fazer? Como é que funciona o game? Ele vai te dar a opção de fazer o login pelo Twitter Então você entra pelo Twitter no celular Não tem carteira nem nada Você vai logar pelo Twitter Logou no Twitter? Ok O game basicamente meus caros É isso aqui Ele vai te ensinar a base do jogo O jogo está em inglês Mas não se preocupe com isso O jogo é muito simples São apenas aqui alguns botões do lado direito Para você clicar e atacar O botão do lado esquerdo Para você movimentar o seu personagem E você vai ali derrotando os personagens que ele mostra para você Você vai ali batalhando e derrotando esses personagens À medida que você derrota esses personagens Você vai avançando de fase E vai aqui ganhando pontos e recompensas Você ganha um baú quando você finaliza E nesse baú pode vir tanto outros heróis Pode vir personagens para você usar na batalha Vir o gold Ou vir esse cristal aqui Que serve para você elevar o nível do seu herói Do seu personagem Aqui eu já estou pegando aqui E fazendo o upgrade aqui Gastei 500 pontos para fazer o upgrade Para o level 2 Do meu personagem principal E aqui Quando a gente vê Aqui embaixo Você tem 70 Você vai ter 70 Raides Ou seja, 70 Batalhas para você concluir Eu estava aqui no level 1 São 70 níveis Você vai concluindo Vai concluindo Vai concluindo E ganhando recompensas Qual que é que você tem que fazer no jogo Completar todas as 70 Fases Que é só ir matando os personagens É bem, bem facinho mesmo para vocês Depois disso Uma vez que você vai ganhando essas recompensas Vai aumentando o nível do seu personagem Quando ele chegar no level 5 Vai liberar a raid para você Quando liberar a raid Você vai fazer ela também Beleza? E quando tiver acontecendo a raid Vai ter a batalha contra o boss Aqui como vocês podem ver Teve a batalha contra o boss Ela já foi derrotada Não dá para jogar Agora Mas sempre e todo dia Você vem aqui Olha, quando tiver De uma batalha contra o boss Você vai no jogo E entra na raid Batalha contra o boss Porque você pode ganhar Essências muito mais valiosas São as Essências primordiais Essências fortes E subir do rank Aqui no projeto Quanto maior o seu rank Quanto maior o número de Essências Você tiver Veja que aqui Eu tenho aqui 85 Essências de Bronze Existem também As Essências primordiais As Essências de Prata Se a gente for aqui embaixo Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês Então aqui na sua conta Vocês podem ver Que existem as Essências de Prata De Ouro Primordial Que são as mais incríveis E as de Bronze Quanto mais Essências Melhores você conseguir Melhor como é que você consegue isso? Jogando Completa tudo o que você puder no jogo O jogo é bem fácil De jogar Joguei aqui 7 minutinhos E consegui aqui Passar já De 5 fases 6 fases 5 fases na verdade Vou completar todas O quanto antes Para avançar Dentro do jogo Recomendo a todos vocês Que façam esse airdrop Porque é um airdrop Que está constantemente Eles distribuíram já Algumas rodadas De tokens Para a galera Distribuindo golds Aqui para a galera E a partir desse gold Eles vão distribuir Os tokens Do projeto O que pode aí Colocar Uma graninha No seu bolso Então correm Vai no link Na descrição Cria sua conta Baixa o jogo E começa a jogar Para acumular os pontos E já se você tem capital E quer investir Em um projeto Que está iniciando Que está lançando Ainda o seu projeto Está arrecadando fundos Para isso O projeto da Play Doge Está em fase de pré-venda Agora já arrecadaram Quase 6 milhões de dólares Para lançar aqui Os mini jogos Utilizando a figura Do Doge Que é que fez ali O Dogecoin A Shiba Inu Etc Vou deixar aqui Para vocês Um link Com o vídeo completo Sobre o projeto Play Doge Na descrição E no comentário Fixado E para participar Disso aqui Você tem Obviamente Que investir em um capital Você tem que comprar As moedas previamente Como é que funciona O modelo de pré-venda Você coloca um capital Reserva as suas moedas E quando o projeto Lançar Eles distribuem As moedas para você E você pode Negociá-las No mercado Se elas se valorizarem Você consegue vender Por um preço maior E ganhar dinheiro Se elas se valorizarem Você pode aí Acabar fazendo o hold Segurando mais para frente E pode acontecer Também prejuízo Então fique aqui O alerta para vocês Tem que deixar claro Para vocês Como as coisas funcionam No mercado cripto É uma oportunidade De alto risco E com altos riscos Também podem vir Altos retornos Também Como é que faz Então para comprar Play Doge É só você conectar A sua carteira Metamask Ele vai puxar Aqui para você A carteira Metamask Conectou Beleza Seleciona comprar Com BNB Porque você acaba Pagando taxas Muito mais baratas Aqui você coloca A quantia de BNB Que você quer comprar Clica aqui em Comprar tokens Ele vai pedir A confirmação Da transação Na sua carteira E pronto Se você clicar em Confirmar Já vai enviar Os tokens Reservar Aqui A sua compra Quando o teu projeto For lançado Você vai receber As suas moedas Play Vindo aqui no site E clamando elas Vem aqui no site Lê o ITP Para dar uma estudada No projeto Antes de tomar Qualquer decisão Vê aqui quais são As perspectivas Do projeto Está em inglês Mas você pode Muito bem Clicar aqui E traduzir A página Para você ler O que é que eles Pretendem com esse projeto Mais um projeto Que está lançando Uma pré-venda É o projeto Shiba Shootout Com seu token Shiba Shoot Que vai aí Ser lançado No mercado Em breve Estão na fase De arrecadação De funds Arrecadaram aqui 585 mil dólares Nesta pré-venda E como é que faz Para participar Vê primeiro aqui O vídeo detalhado Sobre esse projeto Na descrição E no comentário fixado Dá uma lida No white paper Para entender Como é que o projeto Funciona Se faz sentido Ou não faz sentido Para você É aquelas oportunidades Onde você entra Numa moeda Que ainda não lançou Que ainda não existe A gente está comprando A moeda Deservando ela Ao preço Em mais baixa Do que o que seria Lançado no mercado E se esse projeto Decola Explode Você consegue fazer Um retorno financeiro Então como é que faz Para fazer Aqui a compra Da mesma forma Da Play Dois Você conecta A sua carteira Metamask Conectou aqui A carteira Metamask Clique em mudar Em mudar para a rede Eterno Coloca em comprar Com BNB Ele pergunta Se você tem certeza Você diz que sim Marca aqui também Para a rede BNB Coloca aqui a quantia Que você deseja comprar Clique em buy now E aprova a transação Na sua carteira Após fazer isso aqui Tem que aguardar Por quê? Porque o projeto Ele não lançou ainda Ele está na fase De arrecadação Falta aí um tempo Até o projeto maturar E lançar Nas coletoras Quando lançar Você vai poder Clamar as moedas Aqui no site Lembrando que você compra Mas não recebe elas na hora Recebe quando o projeto lançar E se o projeto é colar Você pode ganhar aí Uma grana Com a Shiba Shootout Só mais uma vez aqui Não é recomendação De investimentos Nem Play Dois Nem Shiba Shootout Trazendo aqui para vocês As possibilidades Você tem que avaliar Por conta própria E decidir Não compre algo Só porque eu falei Estude e tome A sua própria decisão Lembrando Todo mérito De qualquer lucro É seu E a responsabilidade De prejuízo Também você precisa Estar ciente disso No mercado cripto Beleza? Dito isso pessoal Baixem o joguinho Do Fableborn Joguem jogo Incrível Vale muito a pena Gostei muito de jogar É divertido Tem aí os parceiros E quando lançar o airdrop Você vai querer ficar de fora Você não tem grana Para comprar projetos Investir em projetos Que você precisa investir Você pode jogar aí Os airdrops Ganhar uma primeira Primeira criptomoeda Ganhar suas primeiras criptomoedas Para começar a investir No mundo cripto Começar a crescer Nesse mundo E ganhar dinheiro No mercado de criptomoedas Muito obrigado Por ter assistido até aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa o like aqui embaixo Que ajuda demais Se inscreve no canal Comenta qualquer dúvida Nos vemos na próxima E see you next time E aí E aí E aí E aí O que é isso?